Olá família, chegando com mais uma história de vida para vocês aqui no canal. Como vocês bem podem ver, essa é a Giovania, essa mulher a qual vivem essa casa aí inacabada. É uma casa a qual está inacabada. Como vocês bem podem ver, ela está com esse momento agora feliz, por conta que em sua casa não tinha nada, mas agora vai ter. Acompanhe o conteúdo completo para assim você poder ver o que foi feito pela Giovania. Tá certo família? Então já deixa o like de vocês e olha só, vai acompanhando aí. Olha só, esse é o armáriozinho aí da Giovania. E a Giovania, a história dela é muito triste porque ela é uma mãe de família, a qual está morando em uma casa, a qual está inacabada. E o que é que acontece? Ela tem sua bebezinha e ela vem com os dias muito difíceis. Dias os quais ela e a sua família não tinha nada em sua casa para se alimentar. Mas conforme eu venho falando aqui no canal para vocês, as pessoas têm se solidariedade. Ou seja, têm tido pena dessas pessoas. Não penas, mas conforme vocês bem podem ver, as pessoas têm tido compaixão dessas pessoas. E olha só, acabam que doando alimento. E agora está chegando aí mais uma cesta básica para essa família. Veja só, até fraldas. Dessa vez aí, olha só, veio para ela, para a bebezinha dela aí. E isso, gente, acaba que muitas pessoas ajudando. Veja só, biscoito. Muitas coisas aí essenciais para essa família. Então, essa é uma história de vida a qual é verdadeira e muitas famílias vivem essa mesma história. Famílias as quais não tem nada em sua casa, não tem alimento, não tem muitas vezes o básico dentro de casa. Mas a Giovanni aí vem sendo contemplada com essa cesta básica, a qual agora, com certeza, vai dar para mais uma semana aí, a mesma, com a família se alimentar. E a gente vem acompanhando. Nós vemos que a casa não é muito grande, a qual a mesma mora. Olha só, é uma cesta básica, a qual, com certeza, vai dar aí para uma semana, com certeza, ou mais alguns dias para essa família. Certo, gente? Então, olha só, eu quero saber de cada um de vocês aí, se estão gostando desses conteúdos, vendo aí a história de famílias, as quais não tem nada em sua casa, não tem alimento. Se vocês estão gostando, já nos responde aqui nos comentários, ok? Que a gente vai estar interagindo com cada um de vocês, respondendo cada mensagem que vocês mandarem aqui nos comentários, ok? Bem, família, o que é que acontece? A Giovanni, ela é uma mãe de família, a qual tem uma bebezinha nova e vem em uma situação difícil, muito difícil, mas conforme a gente vem vendo aí, as pessoas vêm ajudando. Olha aí, as pessoas vêm ajudando, vêm ajudando de forma financeira, de forma também material, com alimento, que é o mais importante. Olha aí, agora, ela vai ter aí o que se alimentar com o seu esposo, com a sua bebezinha. Isso, gente, é um... é algo muito maravilhoso, muito maravilhoso. As pessoas aí, que vêm ajudando as famílias a cada dia, certo? Então, é isso. O que nós temos para mostrar para vocês é a realidade de cada dia, de famílias, as quais passam dias sem comer. Famílias, as quais acordam, não tem café para tomar, muitas vezes vão dormir sem ter a janta, certo? Mas a realidade a gente traz para você, que é inscrito aqui no nosso canal, sempre está assistindo os nossos conteúdos, certo, gente? Olha só, né? Ela agora está feliz e, com certeza, motivo sim para estar feliz com uma feira, ou seja, uma cesta básica, a qual, com certeza, mais um dia vai ter aí para se alimentar. Então, família, eu fico por aqui e você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação e até a próxima história de vida aqui no nosso canal. E aí